Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs e inscritos do canal Vitor Invocações, sou eu que vos falo Passando hoje aqui para mostrar a vocês todos os retratos, todos os registros Feito por mim lá no povoado do Campo Redondo No último domingo, mais puta do bolão Nosso amigo Zezinho Valeu, fico com todas as imagens aí E se você não é inscrito no canal Vitor Invocações A hora é agora Valeu, forte abraço para todos com Deus Vou seguir o meu caminho Essa dupla de irmão é Lulinha e é Iguinho Chora, bananeira, chora Quem conhece a nossa história É poeta Danielzinho Vou chamar Danielzinho E é um serviço comum Hoje eu tomei uma dose Cedinho ainda em Jiju E você fique sabendo E falta um grau para dar veneno E sou seu fã número Vem cá, Danielzinho Chegue pra cá, nosso velho Esse é Danielzinho Segue no mesmo roteiro Esse aqui eu já conheço Veja aqui que eu dou jeito Digo pra o povo todinho Esse é Danielzinho Esse é o caceteiro Já que tu lembrou primeiro Que é meu amigo e fã E vai Iguinho e Lulinha Nós também aqui da banda Essa terra é dos primeiros A terra do caceteiro É a minha que tá boa Oi Eu faço com tu É de volta com o Lulinha Como é que faz? Puxa, vá Vamos embora Vamos começar mais dois agora Vamos lá E da mulher ciumenta Eu vou contar a história O marido sai de casa Ela olha pra ele e chora E quando ele vem chegando Ela já fica brigando Diz, você tem outra voz Feliz eu vou embora Desse jeito assim não dá Por você minha querida Eu fui me apaixonar Você feliz não me faz E o seu ciúme é demais Não posso mais aguentar Se ele sai pra trabalhar Ela já fica olhando Se ele bota perfume Ela já fica brigando Ele sai desanimado E seu ciúme é culpado Vou acabar de beijando Quando é que o fim de semana Que ele veste o outro terno Ela começa a dizer Pra onde vai tão moderno Quando chega não tem café Vá atrás das outras mulheres Ou então vá pra um inferno Feliz meu pai eterno Desse jeito assim não dá Essa mulher ciumenta Não posso mais aguentar Eu não posso mais dar jeito Agora só tem um jeito E esse jeito é deixar Agora vou terminar Essa toada que eu fiz Pra mim é ozinho que rimou E ele mesmo é quem diz Às vezes a gente tenta Mas a mulher ciumenta Não consegue ser feliz Às vezes a gente tenta Mas a mulher ciumenta Não consegue ser feliz Mais tempo de balada Minha senhora de balada aí Meu povo Valeu, valeu, obrigado